Era liso, liso, liso. Ele ia até aqui e era preto, preto, preto. Eu tinha caixinhas, né, vó? Ela tinha bastante caixinha. Fica olhando, aponta, mostra, cochicha um com o outro. Então eu vejo que isso é uma forma de um preconceito. Eles olham mesmo, tem gente até que vira, né? Mas eu falo pra ela, Bia, não liga, porque eles não entendem o que você tá passando. Eu queria que elas entendessem que a gente não tá doente, porque que é isso. E aí E aí Vai ser mais normal as crianças carequinhas, né? O que eles vão ver na TV, o Brasil todo vai ver na TV. Cada carequinha que você olha, você tem que sentir orgulho, porque a pessoa tá lutando pela vida dela. Então eu acho que é muito digno. Porque eu achei que se tirasse o bonequinho, todo mundo ia rir. Mas agora não tem nada. Crianças que estão em tratamento com a França receberam um apoio precioso. Personagens de desenhos infantis rasparam a cabeça por uma boa causa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto